de chuva, nem outro tipo qualquer de infiltração que possa comprometer a qualidade dessa água. Então, assim foi feito. Consegui investimento, comecei a perfuração de laio no máximo, a gente foi aprofundando, 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 chegou a 354 metros de profundidade. E aí, para minha surpresa, nos primeiros laudos, vieram alguns minerais que eu não conhecia, já não era da minha área mesmo, aqueles minerais de origem vulcânica. Água termal caseira, que o pessoal chama de água termal, na verdade, ele é um soro, ele é um chá, você pode usar um chá de capomina para acalmar. Ela retorna, pode retornar para nascentes, como a gente tem nascentes aí no Peru, no Chile, em Elos, nos Estados Unidos, em outros lugares, até Japão, etc. E temos aqui no Brasil alguns parques que são feitos com água termal e água aquecida naturalmente, que você aproveita para banho, mas os ossos, pele, para outros tipos de enfermidades. E hoje a gente vai falar mais sobre a beleza, sobre a pele. Pode passar. Aqui eu trouxe um exemplo de um poço artesiano. O cálcio, ele regula a divisão celular, ele atua sobre a calmodulina e sobre o magnésio. E o cálcio? O cálcio, ele promove uma barreira cutânea para a pele. O zinco, só aí são três anti-inflamatórios na mesma água. Aí o zinco, como eu já mencionei anteriormente, antioxidante e anti-inflamatório, controla e regula a proliferação e diferenciação dos queratinócitos. O enxofre, como eu falei anteriormente, ele é um antioxidante, um poderoso antioxidante. Ele é um antifúrgico também e antibacteriano. O manganês, também antioxidante, é uns 15 ou 20 centímetros do rosto. Só dá uma borrifada de leve, pode passar por vocês. Vocês vão perceber que ela não escorre muito. Ela, diferente das outras águas termais francesas, ela segura mais o zinco, ele faz isso junto com esses outros minerais. Começava a secar e cair. Então, aquelas vejumuguinhas, principalmente em pessoas mais idosas, aquelas marmozinhas, costumam cair utilizando a nossa água diariamente. Não é todo tipo de verruga que acontece isso. Eu não consegui ainda mapear todos os tipos de verrugas e quais funcionam e quais não funcionam. Mas isso é só um exemplo. Ácine extremamente agressivo, com manchas roxas na pele, prontificava essas ácines. Em dois meses de uso de água termal diariamente, ela não só eliminou as ácines, como começou a clarear a perna dela. Ela deu bem nesses dois meses. Continuando o tratamento com água termal, são diversos fatores que causam melasma, mas um dos fatores que é a inflamação da pele, que a calcadese é uma das consequências do melasma, é tratada pelo zinco, porque ele é um inflamatório, assim como o enxovo. Por essa razão, o melasma começa a regredir se você utilizar a água termal como coadjuvante. com pouco tempo, acho que 4 horas, a minha pele é poliosa. A sua água, eu passo ela 5 horas da manhã para ir trabalhar, quando é 16 horas, eu começo a sentir a oleosidade aparecer novamente na minha pele. Então, eu vou começar a reduzir. Em pouco tempo, reduz isso. Então, ajuda bastante quem tem essa dor também. Marcas de expressão. Poxa, a sua água tira marcas de expressão? Tira. Mas tem um porém. O que acontece com a nossa água? Ela tem o zinco que ainda não provoca nenhum tipo de alteração, nem na água, nem na coquete. Então, vai causar nada. Algumas empresas utilizam propanobutano, que não sabe o zinco. É isso, gente. Um conhecido meu viu, e falou pra ela, não, tem um produto que foi ajuda a sua filha. Então, assim, a gente tem casos implíricos de pessoas que retornam pra gente falar que é onde deu resultado. Tem um caso de um menino de Santo André, 9 anos, porque não tinha remédio que aliviasse o filho dela. Os remédios, os dermatologistas, com o papo, requeriam o quadro de dermatite que ele tinha nas mãos. Tá no Instagram. E ela deu depoimento escrito no Google também pra gente. Se você olhar, com foto de uma mão, de outra. Não tem mínimo pra você utilizar. Na mão é fácil, também se tá na perna, aí já tem colina aqui no toalete, pra passar, etc. Mas quanto mais você passar, melhor. Mais vai hidratar. Ou a acha do cabelo, ou o corpo cabeludo. No corpo cabeludo também. O cabelo como um todo, que vai ajudar. Eu tenho mais experiência. Eu também. Eu tive bastante cliente de falar sobre a alternativa de celular. A gente utilizou e ajudou demais. Mas isso... Eu vou desaplicar, vai ter uma coisa pra...